Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Ao anoitecer desta segunda-feira os traficantes do Terceiro Comando Puro, tentaram invadir o Morro do Estado no Ingá, região central em Niterói. Segundo relatos dos moradores nas redes sociais, os traficantes do TCP entraram no Morro do Estado em bondes formados por carros e motos, vestidos de pretos, touca ninja e com armas de grosso. Calibre Aparentemente, foi apenas uma tentativa de baque do TCP para pegar um envolvido do CV no plantão do Morro do Estado, com intuito para enfraquecer os rivais. Atualmente os traficantes da facção do TCP não dominam nenhuma comunidade na cidade de Niterói, necessitando atravessar da capital para tentar retomar o Morro do Estado. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.